Você sabia? Como não existia computação gráfica quando o filme O Mágico de Oz foi produzido lá nos anos 30, os produtores tiveram que ser criativos para dar vida à cena do tornado. Por isso, para fazer o tornado em si, eles filmaram uma meia enrolada em um arame e sopravam poeira real em torno do objeto. Tudo isso em cima de uma maquete com proporções de um tamanho realista. Depois projetaram toda a cena em um telão e construíram o cenário que estaria Judy Garland em primeiro plano. E dessa forma, conseguiram esse efeito incrível. Para a época, isso tudo foi um grande acontecimento. Sabia dessa?